O Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos, Unifeb, aderiu à campanha Sementes do Bem, organizada pelo Grupo Mulheres em Ação. Treze mudas de pé amarelo, árvore símbolo de barretos, foram plantadas na entrada do núcleo jurídico do Unifeb. Uma das justificativas é, sem dúvida, contribuir com o meio ambiente. Eu acho que essa ação só tem a engrandecer. O nosso cuidado, o cuidado da população com o meio ambiente da nossa cidade e da instituição também. Além de embelezamento, o IP é uma árvore maravilhosa. O reitor, professor Reginaldo da Silva, aproveitou para prestar homenagens às secretárias do Unifeb. Cada muda recebeu uma placa com o nome de uma das secretárias do Centro Universitário. A gente que ocupa um cargo de direção sabe o valor que tem a secretária. E elas já são funcionárias, muitas delas, por vários anos aqui na FEB. Elas conservam a história dos acontecimentos, da evolução da FEB. Conhecem tudo, conhecem muito. E nos ajudam, sobre maneira, a administrar o dia a dia. Giselda é secretária da Coordenadoria do Curso de Direito e foi uma das homenageadas. É uma honra ser lembrada e receber essa homenagem por parte da reitoria, através do doutor Reginaldo. É um orgulho imenso. A coordenadora da campanha, Raquel Anastácio, explicou que já foram plantadas 80 mudas de IP amarelo. Como a campanha tem também um lado cultural, isso representa 80 livros que serão doados a alunos carentes. O livro, nós adequamos à campanha, plantando o IP, a pessoa também estaria doando um livro para uma criança de entidade, escolas municipais, públicas, estaduais. Então, o mês que vem, nós estaremos fazendo a entrega dos livros para essas crianças. Então, quem colaborou e quem aderiu, também está colaborando com o livro para ser doado para essas crianças. E a gente também incentivar, além do plantio, das mudas, a natureza, o contato com a natureza e a importância desses plantios, também incentivar o hábito da leitura, que é muito importante. Também é um livro que crianças, adultos podem estar lendo. E como o assunto é plantio e reflorestamento, não se pode esquecer do papel do jardineiro. Jair Ponciano é o jardineiro dessa campanha e orienta a cuidar da muda do IP amarelo. Essa muda, igual a essa que nós estamos plantando novinha, você tem que ter os cuidados, tem que for uns dois meses para ela dar uma pegada. Depois que ela pegou certinho, bonitinho, aí você pode ficar tranquilo, você só mantém ela. O que tem que fazer? É o adubo, né, diariamente. A cada 15 dias você põe uma dosagem pequena de adubo e água. Quando na época dá seca, você tem que molhar ela umas duas vezes por dia. Hoje, água, eu acho que não vai ter necessidade, porque São Pedro está aqui. Graças a Deus, eu estava torcendo para você ver, tanto que desde a campanha Sexta Com Nós, a TV Barreiros, desde o dia 5 para cá, Sexta Com Nós, e hoje eu falei, graças a Deus, os IP que nós plantamos vão vingar todos, se Deus quiser. Obrigado. 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 Obrigado.